Oi pessoal, eu sou Sueli Freitas, seja bem-vinda ao canal. Hoje pessoal vou trazer um videozinho bem gostoso para vocês. Um videozinho eu comendo sopa de feijão. Hum, que maravilha! Mas não foi eu que fiz não, gente. Foi a minha sogra. Então vamos ver essa sopa maravilhosa, deliciosa. E vamos lá, olha só. Vou botar aqui uma coisinha, né gente? Deixa aqui o resto. Não quero toda, só um bocadinho. Aqui, ó. Deixa isso aqui, né? E vamos comer sopa deliciosa. Olha só, gente, com ovinho delicioso. Hum, perfeito! Magnífico! Vou pegar um molhinho de pimenta. Molhinho, né gente? Para deliciar mais ainda. Ficar bem picante. Picante, picante é boné, gente. Olha só. Um pouquinho de molho de pimenta. Aqui, vem aí. Arde! Essa pimenta arde, gente. Olha só, vamos mexer aqui. Hum! Minha bichinha quer? E a sua ração, você já comeu? Hum! Vou colocar um pouquinho para mimir. Pega em mimir. Ó, não tá quente não, gente. Faz um tempinho já que eu trouxe. Não tá muito quente. Tá uma delícia, uma perfeição. Bom demais! Quem gosta de sopa de feijão, gente? Hum! Olha pessoal, passa o feijão no liquidificador. Aí, coloca, coa, né? Para ficar aquela casquinha na peneira. Aí, coloca água. Depois, coloca os temperos. Se quiser refogar os temperos antes de colocar o caldo feijão, né? Que você passa no liquidificador, né? Se quiser refogar antes, fica uma delícia também. Aí, você coloca água. Deixa ferver. Coloca o macarrão. Depois, coloca um cremezinho. O que você tiver de tempero. Leite, creme, queijo. O que vocês tiverem aí na sua casa. Depois, quando tiver... E verduras, né gente? Para cozinhar. Batatinha, chuchu, cenoura. Toda verdura que você quiser. Girimum, fica uma delícia. Até batata doce também. Fica perfeito. Aí, vocês colocam o macarrão. Deixa cozinhar. Depois, é que colocam os outros temperos, né pessoal? E fica perfeito, gente. É uma delícia. Quem gosta? Eu gosto. Gosto demais. A noite eu tô comendo pouquinho, sabe? Mas eu como mais, assim, na hora do almoço. Lá nas plascais, aí eu como. Mas, na janta. Tem noite que eu nem janto. Porque não tem o apetite, né gente? Mas, quando tem, assim, uma sopinha. Um bãozinho, dois, assim, à noite. Eu janto. E gosto muito. Um bãozinho. muito bom aí com a pimentinha dessa coma com pimenta que é bom é bom demais muito bom para as hemorródeas quem tem né gente não pode comer quem tem gastrite não pode comer molho não coma e é muito ofensivo vocês devem se chatear né gente eu dizendo gostoso é gostoso né pronto já está ótimo já enchi minha pança enchi meu bucho enchi minha barriga enchi minhas tempas e pronto agora é só daqui a pouquinho eu vou editar esse vídeo vou postar aí depois eu escovo os dentes e vamos dormir né gente é isso e amanhã é meu aniversário pessoal eu deixei até na descrição não deixei o link eu deixei o meu pix no privado sabe na hora da live teve umas amigas minhas que disseram ali envia o pix para mim para eu poder mandar para você comprar um bolo opa para nós te presentear com bolo né aí eu foi eu deixei fixado no comentário na live de ontem então quem puder e quiser vixi quem puder e quiser eu agradeço de coração tá bom pessoal teve uma amiga minha que mandou hoje 50 reais para mim inteirar o meu bolo gente foi eu fiquei muito feliz obrigada minha amiga que mandou aí um beijo no seu coração gratidão e ela estava ontem na live né e hoje enviou o pix para mim 50 reais que eu fiquei muito feliz então sexta-feira eu vou vou ver se eu faço porque amanhã eu trabalho depois da manhã eu trabalho né aí sexta-feira eu não trabalho então eu vou fazer um almoço aqui em casa na sexta-feira quem tiver me ouvindo e quiser participar deixa aqui nos comentários eu vou aí aí eu aí gente aí você vem tá certo é eu sei que quem está bem longe quer vir tem gente que quer vir não pode mas quem puder gente venha tá bom a gente está um convidado eita vai ser uma festa vai ser num palácio mas eu vou fazer o que vou fazer duas lasanhas vou fazer no meu tempo né gente fazer duas lasanhas com a oizinho branco pronto já tá de bom tamanho né ô uma delícia e vou comprar um refrigerante para acompanhar e vai ter o bolo né olha eu vou deixar para fazer o bolo sexta-feira tá certo não vou fazer não vou comprar o bolo sexta-feira para comemorar o meu aniversário depois do almoço aí eu apresento o bolo e nós cantos parabéns para a Sueli Freitas né gente e é isso gente é isso eu espero que minhas cunhadas minhas cunhadas venham né para poder comemorar meus irmãos que estão aqui certo que ao se mais Deus em mais Fátima estão em Natal não vai poder vir meu filho da Liedição também não vai poder vir mas tem Luiz Fernando que vem e tem um fé em Deus que ele vem mesmo que ele tá lá em mãe mas com certeza ele vem né é pessoal é isso né aí vamos comemorar aqui eu vou gravar um pouquinho para vocês não tudo né não tudo mas um pouquinho eu fazendo a lasanha na hora dos parabéns eu mostro para vocês tá certo e quem quiser aparecer no vídeo aparece quem não quiser não aparece né ninguém é obrigado a aparecer no vídeo de ninguém né gente então eu vou gravar quem quiser aparecer quem não quiser vai ficar assim de ladinho do celular sem eu mostrar né vendo o bolo e eu eu sou a pró como é pró protagonista da festa então quem tem que aparecer sou eu né quem quiser aparecer aparece quem não quiser fica escondidinho né pois é isso gente espero que graça freitas venha Douglas Freitas olha aí gente está convidado viu para vocês virem não vai ser uma festa vai ser só um almocinho e depois o bolo cantar os parabéns tá certo pois é isso pessoal esse foi o vídeo de hoje curtinho para vocês mas com muito amor e carinho no coração de cada um beijos e abraços e deixe o like ainda de vocês quem quiser ajudar aí com o bolo para mim poder mandar fazer né eu vou deixar deixa aí nos comentários eu sei que vai ser críticas também porque o povo critica tudo no mundo né mas quem quiser ajudar eu deixo o pix aí no comentário desse vídeo também tá certo pessoal só quem se alguém disser isso ali eu quero o pix para me ajudar tal no bolo aí eu vou e coloco aí para vocês nos comentários e na descrição tá certo pessoal então até o próximo vídeo se Deus quiser muito obrigada pela sopa um beijo um abraço no seu coração tampar aqui né tem quem vai comer então é isso pessoal beijo no coração tchau fiquem todos com Deus e que Deus abençoe grandemente todos os nossos sonhos nossos objetivos e com muita paz saúde e perseverança tá bom pessoal beijos tchau tchau